Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo forte Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e diz que vai mudar A cena vai ser forte, vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, caiu na rotina, você descuidou Embora eu não percebeu, mas esfriou na rotina, você descuidou É, agora tá com tempo pra me escutar Alex Miller e já seus levados Emoção em dose dupla Arroja Show Emoção em dose Alex Miller e Jaciel dos Teclados Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, quando é pra trás Na hora da novela que a senhora gosta Mata três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que desvitou e jogou fora o céu Alex Miller e Jaciel dos Teclados ao vivo Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro E de camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mata três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que desvitou e jogou fora o pincel Sucesso! Alex Miller e Jaciel dos Teclados ao vivo pra você Emoção em topas e dubla Fala papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Fala papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Cheguei em casa, tá cheirosa Tudado de camisola Quem comanda é você Eu só sou teu e mais nada Eu tô maluco pra viver Então fala papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Então fala papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor É, 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 é amor Vou te dar só amor Vou te dar só amor Fala que fala papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Fala que fala papai o que você quer E essa é pra curtir Alex Miller Já se ama o segredo Ao vivo pra você É por teu amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade E me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu o seu coração E me falou de amor, de poesias E me deixando louco de paixão Hoje o nosso amor Só se transformou em brigas Você com seus ciúmes Diz que eu tenho uma rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar o fim Por quê? Porque vida de casado Não dá pra mim Eduardo Calmações Lavando em tudo ao vivo Sem motivar É por teu amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade E me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu o seu coração E me falou de amor, de poesias E me deixando louco de paixão Hoje o nosso amor Só se transformou em brigas Você com seus ciúmes Diz que eu tenho uma rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar o fim Porque vida de casado Não dá pra mim Não dá pra mim Não dá pra mim Alex Miller, e já se reu dos teclados ao vivo Aqui tô, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso, os teus beijos E as lembranças da gente, fazendo amor Amor E eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Toco o CD do Zé, sou pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi me buscar Pra reconciliar Pra gente a paz igual Naquele mesmo ar Aqui tô, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso, os teus beijos E as lembranças da gente, fazendo amor Fazendo amor E eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Toco o CD do Zé, sou pra ficar Toco o CD do Zé, sou pra ficar Do jeito que eu quero Toco o CD do Zé, sou pra ficar Eu tô mandando agora O táxi me buscar Pra reconciliar Pra gente ter a paz igual Naquele mesmo bar Tanto amor eu já lhe dei E você não deu valor Mas agora acordei Eu encontrei um novo amor Que não se envergonha de mim E me aceita do jeito que eu sou Eu que não sou nenhum santo Mas também não quero ser perfeito Eu tenho as minhas qualidades Que superam os meus defeitos Agora você quer voltar Mas sou eu que não tive assim Estou apaixonado e todo mundo sabe E peço pra que você largue do meu pé É tanto amor que nessa cidade não cabe Me deixa por favor amar essa mulher Então me deixa por favor amar essa mulher Então me deixa por favor amar essa mulher Tanto amor eu já lhe dei E você não deu valor Mas agora acordei Eu encontrei um novo amor Que não se envergonha de mim E me aceita E me aceita do jeito que eu sou Estou apaixonado Estou apaixonado e todo mundo sabe E me aceita do jeito que eu sou E peço pra que você não deu valor E peço pra que você largue do meu pé É tanto amor É tanto amor que nessa cidade não cabe E peço pra que você largue do meu pé É tanto amor É tanto amor que nessa cidade não cabe Então me deixa por favor amar essa mulher 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 Então me deixa por favor amar essa mulher Eduardo Bravações Travando tudo ao vivo Edile Moe Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo cor que de cabelo Tentou vou te contar aonde ela Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorendo a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorendo a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele É uma minha outra dele Alex Miller E já se eu dos teclados ao vivo Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorendo a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorendo a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Alex Miller E já se eu dos teclados ao vivo A mão no copo, cotovelo no balcão Perdi a senha do wi-fi do seu João Até tentei, não consegui me segurar E dei uma vontade de saber como ela tá Cada copo eu olho A dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Dou um golo e choro Minha vida parou E quando ela andou Aí eu vou bebendo seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Alex Miller E já se eu dos teclados Emoção em dose do louco A mão no copo, cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi Do seu João Até tentei, não consegui me segurar E dei uma vontade de saber como ela tá Cada copo eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Dou um golo e choro Minha vida parou E quando ela andou Aí eu vou bebendo seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Que saudade do caramba que eu tô A rocha Alex Miller E já sim eu dos teclados ao vivo Tudo bem Que bom te ver A gente ficou O coração gostou Não dá pra esquecer Desculpa a visita Eu só ouvi te falar Tô afim de você Se não tiver Cê vai ter que ficar Eu vim acabar Com essa sua Tidinha de balada E dar outro gosto Pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Chacinha dos teclados Chacinha dos teclados É com você meu irmão Eu vim acabar com essa sua Tidinha de balada E dar outro gosto A essa sua Boca de ressaca Vai namorar com essa sua Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Eu não te vejo O relógio quantas horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já nem sei Até que ponto Eu vou não aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou O arco acionado Quis a gente zoando Até dando volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou O arco acionado Quis a gente zoando Até vendo volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece Eu fiz cinco dias Uma hora dez minutos Que eu não te vejo O relógio quantas horas Enquanto eu conto nos dedos Eu disse todos os beijos E se que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já não sei Até que ponto Eu vou não aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou O arco acionado Quis a gente zoando Até vendo volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou O arco acionado Quis a gente zoando Até vendo volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece Alex Miller e já seus celulares Falando de amor E você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz que valeu algum soio Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gostoso E beijos Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Pensou na minha coberta Se tem algo imperfeito O que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Se tem algo imperfeito O que você tanto espera Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos Com beijos que não tem gosto Não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é o dia perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se é o dia perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é o dia perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se é o dia perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Ouça a frente E vem com Alex e Asiel Ao vivo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com o meu peito E tanto te amo Tente ser o seu amigo Não sei nada Eu prefiro ser Nada Como é que eu vou Provar todo esse amor Que eu tenho aqui É esse dia aí Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com o meu peito gritando Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar Eu vou responder Eu vou responder Só oi Com o meu peito gritando Te amo Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com o meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Me disser só oi Eu vou responder Só oi Com o meu peito gritando Te amo 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 Te amo